Pequim anunciou nesta sexta-feira que vai responder aplicando o princípio de reciprocidade às sanções anunciadas por Washington contra várias autoridades chinesas. Elas são acusadas de violar os direitos humanos da minoria muçulmana uigur na região de Xinjiang, no noroeste do país. Esta região parcialmente desértica de 25 milhões de habitantes foi cenário de atentados atribuídos por Pequim a separatistas ou islamitas. Recentemente, o governo chinês adotou severas medidas de segurança para a região. Mais de um milhão de muçulmanos, especialmente uigures, ficaram ou estão internados em campos de Xinjiang, segundo o governo dos Estados Unidos e organizações de defesa dos direitos humanos. A China nega os números e afirma que os locais são centros de formação profissional para ajudar as pessoas a encontrar o emprego e afastá-las da tentação do extremismo islamita. Washington impôs na quinta-feira sanções contra várias autoridades chinesas, acusadas de propiciar graves atentados contra os direitos humanos em Xinjiang.